Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, por favor inscreva-se no canal Orelha do Livro. Agora vamos para mais um fascinante exemplar. Livro, A Rainha do Nada Autor, Holy Black A Rainha do Nada é o aguardado final da trilogia bestseller O Povo do Ar. Ele será a destruição da coroa e a ruína do trono. O poder é mais fácil de adquirir do que de manter. Jude aprendeu a lição mais difícil de sua vida quando abdicou do controle do rei Carden em troca de um poder imensurável. Agora, ela carrega o outrora impensável título de Grande Rainha de Elfame, mas as condições são longe de ser ideais. Exilada por Carden no mundo mortal, Jude se encontra impotente e frustrada enquanto planeja reivindicar tudo o que Carden tomou dela. A oportunidade surge com sua irmã Gêmea, cuja vida está em perigo. Para salvá-la de uma situação tenebrosa envolvendo Loki, Jude decide voltar ao reino das fadas se passando por Terin. Antes disso, porém, ela precisa confrontar os próprios sentimentos contraditórios pelo rei que atrai o ponto. No entanto, ao voltar a Elfame, Jude constata que tudo mudou. A guerra está prestes a eclodir, e ela caminha próximo a seus inimigos. Será que ela vai ser capaz de resgatar a coroa e o amor incondicional de Carden, ao mesmo tempo que destrói os planos de seus inimigos? Ou será que tudo está perdido para sempre, a Rainha do Nada é o épico desfecho da trilogia O Povo do Ar, da renomada autora Holy Black? Com intrigas palacianas, reviravoltas inesquecíveis e uma construção de universo ao mesmo tempo complexa e crível, Holy Black se consagra mais uma vez como a Rainha do Reino das Fadas e um dos nomes mais icônicos da fantasia para jovens adultos. Deixe seu like, ative o sininho e boa leitura. Veja na descrição, o link para compra nas melhores lojas. Até a próxima!